Ok, queridos colegas, sejam todos muito bem-vindos de volta do intervalo prolongado que tivemos, que nos revigora para a última sessão que teremos, que serão reflexões resumidas, expectativas e encerramento. E eu gostaria de dividir essa sessão em duas partes, em dois segmentos. O primeiro segmento será fazermos uma série de expectativas, resumo, comentários, sem nenhuma ordem específica, necessariamente. E a última sessão, nós dedicaremos a, de fato, olhar para trás e refletir sobre o nosso workshop e olhar para frente para os próximos eventos. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer é dizer para os bolsistas e os líderes de projetos que eu espero que alguns de vocês, agora, estejam mais e melhor equipados para fazer as suas pesquisas de campo, suas análises, então, agora vai ser a hora de colocar a mão na massa depois desse workshop. Tendo dito isso, em termos da nossa avaliação em geral, vocês receberão um formulário de avaliação online e nós gostaríamos de realmente estimulá-los, recomendar que vocês comecem a preencher esse formulário antes do final desta sessão de encerramento. Eu sei que, para alguns de vocês, o espírito está disposto, mas a carne é fraca, então, isso... Talvez vocês precisam de uma forcinha, encorajamento para preencher. E esse formulário de avaliação, vocês podem se sentir à vontade para ver o que vocês realmente querem dizer e realmente dizer o que querem passar. Porque nós realmente queremos saber a opinião sincera de vocês para, quando fizermos esse tipo de workshop novamente, nós não planejamos necessariamente de ter uma outra conferência virtual dessa natureza. Na verdade, nós queremos muito ter um evento presencial da próxima vez, mas queremos nos preparar. E queremos também receber dicas, conselhos que vão vir desses formulários de avaliação que vocês vão preencher. Então, não se distraiam demais preenchendo, mas, ao mesmo tempo, você pode ir usando esse tempo para responder algumas perguntas. Ao final desse workshop, aqueles que não estão disponíveis agora, já saibam que vocês vão receber uma versão em e-mail dessa avaliação, para que possam... Se não estiverem presentes aqui nessa sessão de encerramento, vão poder fazer a avaliação mesmo assim. Se estiverem aqui, gostaríamos muito que preenchessem essa ficha de avaliação, por favor. Gostaria de falar uma coisa sobre uma nova visão que nós temos daqui para frente. E isso tem implicações, ou explica, na verdade, em parte, por que recentemente nós recrutamos duas assistentes de pesquisa, a Alissa e a Nyebundo. Uma das nossas novas visões é conseguir construir e fortalecer as pontes que já existem no que diz respeito ao networking. E os facilitadores e os orientadores, parece que eles sabiam o que nós íamos falar, porque nós estamos tentando pensar em como vamos criar e gerar conversas entre os bolsistas atuais, orientadores de projetos atuais, facilitadores atuais e pesquisadores com ex-alunos do Instituto Nagle. E vocês podem perceber que esse projeto, na verdade, não é um documento histórico. A ideia é que há outros projetos, por exemplo, da Templeton Foundation, com os quais nós já trabalhamos, dentro do Nagle Institute. Então, nós não desejamos que isso se encerre, nós queremos que seja algo contínuo. E o que estamos planejando é encontrar formas, explorar possibilidades de estarmos juntos e nos conectarmos com outros tipos de interações do projeto da Nagle. Em especial, nos últimos dois, ou nos últimos nove a dez anos. Então, vamos estabelecer uma estrutura para reunir todos, para podermos trabalhar juntos, um ajudando o outro. E talvez a melhor forma de fazermos isso seria explorarmos, por exemplo, alternativas como as redes sociais e outros recursos para fazer isso. Gostaria de, depois, pedir que as duas assistentes de pesquisa que falem um pouco mais sobre isso. Mas eu quero indicar que um dos pontos de resultado, um dos desfechos que esperamos alcançar, é que estamos planejando estabelecer a igreja... Perdão. E queremos estabelecer esse chamado do Joel Carpenter. E a igreja dele vai ter ele como papa, claro, e um papa vitalício. E parte desse plano será colocarmos o retif como bispo, bispo da igreja de Joel Carpenter. E a Nelly será profetisa. E eu gostaria de dizer que eu estou coletando já os dízimos e ofertas dessa nova igreja. E estamos, de fato, muito empolgados com a ideia desse experimento, mas só vai dar certo se todos decidirem fazer parte desse grande projeto. Não houve nenhum amém. Alguém pode, por favor, se desmutar e falar amém? Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Eu posso apresentar o regime de dízimos daqui a pouco. Por favor, não vão embora. Bem. Acho que, nesse momento, só para falarmos aqui um pouquinho mais sobre a causa e avaliação, seria interessante ouvir o que estão colocando, as diferentes perguntas que fizemos ao longo da semana, acho que tem alguém que não está mutado. Vocês estão chorando. Eu gostaria de pausar rapidamente, só para dizer e para ver como vocês responderam algumas das pesquisas que foram feitas ao longo da semana no chat. Então, o Moenda vai ser o evangelista. Com certeza, vamos cuidar disso. E eu gostaria de convidar a Alissa para compartilhar alguns slides que mostram o resultado das pesquisas, que mostram como as pessoas reagiram. Isso aqui vai mostrar que nós precisamos trabalhar com elementos visuais. E é isso que vamos utilizar hoje. Alissa, pode apresentar? Alissa, pode abrir o seu microfone. Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Estamos só mostrando aqui as respostas. Muitíssimo obrigado pelas respostas. A participação em cada uma das pesquisas é um feedback que nos ajuda a planejarmos outras conferências e, como assistentes de pesquisa, podemos auxiliar o direcionamento dos próximos eventos. Então, aqui nós vemos como foi a sua conexão de internet hoje. E ficamos muito felizes que, no primeiro dia, 78% respondeu bem, sem problemas. Claro que nós sabemos que muitos tiveram que dar o dízimo e ofertas por conta dessas questões de internet, mas começamos muito bem. E depois nós falamos sobre até que ponto as aulas de Bruce Stevens ajudaram a moldar seu conceito de teologia fundamentada. 56% falaram que ajudou e muito. E aí nós olhamos com base na apresentação do professor Stevens como ele questionou a sua percepção e compreensão da metodologia de teologia fundamentada. E 72% disseram muito. Então, acho que vocês vão poder ler. Eu vou só mostrar as outras respostas. A eficácia da palestra, a aula da doutora Kubay. 67% falaram que foi muito eficaz, de certa forma eficaz, e abriu demais a minha mente. 13% responderam. Vocês gostaram das sessões em grupos pequenos? Sim, muito eficaz, alguns disseram. Outros, 26%, extremamente eficaz. E só 3% falaram que não foi eficaz. Quando vocês responderem às avaliações, por favor, respondam a essa questão e comentem mais. No caso da aula do professor Adesina sobre questões relacionadas à conexão entre história, religião e etnografia, 69% disseram que foi muito eficaz, 20% disseram que foi incrível, e 11% disseram que foi mais ou menos. Então, mesmo nessas avaliações que vocês talvez tenham falado de forma negativa, por favor, coloquem nas avaliações as informações para nos ajudarem a melhorar nessas áreas. Até que ponto você foi influenciado a reconsiderar a sua metodologia histórica, como pesquisa em arquivos ou história oral, como parte da sua estratégia de projeto? 52% disseram muito provável, pouco provável, e tivemos 45 respostas nesse. Avaliaram a apresentação do professor Derek Lemons como tendo mudado, ou na verdade até mudado, o seu pensamento a respeito da antropologia teologicamente engajada. Foi 53% disseram que foi muito, 19% falaram que foi limonada pura. Nós sabemos que há uma discussão a respeito desse relacionamento de tensão entre os antropólogos e teólogos, e 64% confirmaram isso, que há algumas tensões, e 22% disseram que era um campo de batalha de ideias opostas. E aí 14% disseram que teólogos e antropólogos simplesmente ignoram uns aos outros. E, finalmente, fizemos, na verdade, essa última pesquisa sobre a nossa música e os slides durante os intervalos. E o que nós esperamos é que, à medida que nós continuemos nos comunicando, queremos receber fotos e vídeos que poderão ser utilizados em outros eventos. E a última pesquisa que nós fizemos foi de hoje, que falou sobre a apresentação e aula do professor Spikard, na segunda-feira. Nós perguntamos se isso mudou a sua compreensão de pesquisa científica social. e alguns disseram que foi ouro puro. E, nessa apresentação, nós perguntamos até que ponto você se sente seguro na sua capacidade de alinhar suas perguntas de pesquisa a uma abordagem adequada de coleta de dados e interpretação. E nós vimos aqui as respostas. Alguns disseram, eu renasci como pesquisador. Então, nós agradecemos por aqueles que disseram que renasceram. E isso conclui aqui os resultados da pesquisa. Muito obrigado, Alissa. Pode tirar a apresentação. Foi uma análise ótima das respostas. E estou muito contente porque as pessoas já estão renascendo, nascendo de novo. E isso está relacionado ao Jim. Antes de chegarmos ao próximo item, gostaria de dar a oportunidade das nossas assistentes de pesquisa de falarem um pouco do que elas estão pensando a respeito do nosso plano de instituirmos a igreja do pastor Papa Joel Carpenter. Acredito que a Nebundo está entrando pelo telefone. Nebundo, você pode falar primeiro e depois a Alissa vai acrescentar alguma coisa. Sim. Obrigado, professor Adogami. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Perdão por eu ter que participar e chegar tão tarde aqui no evento. Eu só quero começar agradecendo agradecendo a todos porque essa semana foi uma semana de imersão e de trabalho bem intenso e ajudou a mim e a Alissa e a todos nós começarmos a pensar em como nós queremos seguir adiante em manter a animação que nós temos e o envolvimento que nós temos agora para esse projeto porque nós temos recebido muito feedback de muitas pessoas e esse feedback tem sido muito positivo. Dá para ver que todos estão muito empolgados com aquilo que vai vir nos próximos meses e anos. Então, na minha opinião, a minha visão daqui para frente, pensando que eu sou uma das assistentes de pesquisa do projeto, o que eu desejo é poder ajudar a conectar bolsistas dos projetos anteriores e os facilitadores para estabelecer uma rede muito firme que permitirá que todos participem em disciplinas diferentes e em oportunidades de troca mesmo. E quero muito começar com isso porque já recebi algumas perguntas de pessoas que estão dizendo como podemos nos reunir, conversar, como é que eu falo com a pessoa X, a pessoa Y. então eu quero muito ouvir vocês e eu vou mandar uma pesquisa só para esse objetivo, na qual eu vou perguntar então o que você deseja obter dessa plataforma de networking, o que você gostaria de ver e o que te manteria envolvido e o que você gostaria de compartilhar com a sua rede de colegas e mentores e mentorados também. Acho que é isso, é isso que eu tenho para falar, mas eu vou passar para a Alissa para que ela fale um pouco mais a respeito das nossas ideias, dos blogs e entrevistar vocês. Muito obrigada a todos. Obrigada, Nebundo. Bem, esse workshop foi uma experiência muito positiva e uma das coisas que eu mais gostei foi esse benefício que nós tivemos de compartilhar ideias, compartilhar ideias sobre os projetos, compartilhar sobre a visão teológica de vocês e acredito que isso deu uma plataforma para algumas discussões bem robustas e a questão é, entre esse workshop e o próximo, como é que nós vamos manter essa conversa funcionando, como é que vocês vão continuar em contato uns com os outros e uma das coisas que eu e a Nebundo temos aqui em mente enquanto falamos, nós conversamos com o professor Adogami, a Nelly, o professor Retif, é o seguinte, como é que nós podemos utilizar as redes sociais, quais são as redes que vocês usam, que se sentiriam mais confortáveis em usar e como podemos usar essas plataformas para fazer com que essa conversa fique mais presente? Como é que nós podemos conectar isso e como é que vamos conectar uns com os outros agora? Uma das ideias que nós já pensamos como equipe foi criar um blog, por exemplo, postar um texto no blog por mês e aí cada um dos bolsistas pode escrever dois parágrafos ali desse texto de algo interessante que você encontrou na sua pesquisa. Uma outra coisa que talvez peçamos para fazerem no futuro é gravarem um vídeo de um minuto sobre o projeto, a equipe, a experiência. Uma das coisas que pensamos que será muito positivo é ver quais são as expectativas que vocês têm para o projeto e à medida que seguem o que estão observando, quais são as questões, porque nós sabemos e entendemos que vocês não vão revelar os detalhes do projeto, mas de forma bem discreta o que vocês podem compartilhar. E nós também pedimos fotos, por exemplo, se você for a campo e tiver imagens e é assim que nós vamos trabalhar, não só com os nossos slides, não só com as apresentações, mas se isso não comprometer a pesquisa que você está falando, podemos utilizar, por exemplo, nas redes sociais, com a permissão de todos, é claro. Então, são todas as questões que nós estamos considerando e também fazer um podcast, por exemplo, para que continuemos com essas conversas tão proveitosas e talvez ter uma discussão num painel no YouTube ou no Facebook. Então, o que eu pediria é que eu peço que vocês concluam a pesquisa e notem a segunda parte da pesquisa que tem a ver com o networking e isso vai nos ajudar a ver que formas de comunicação vocês preferem, quais são as plataformas que vocês usam e o que gostariam de sugerir para nós. Então, queremos receber as sugestões de todos e eu vou colocar o meu e-mail no chat e qualquer sugestões que vocês tiverem a respeito de como podemos nos conectar em cada fase do projeto será muito útil. Muito obrigada. Excelente, Alissa, Nebundo, excelente. Duas, dois anjos teológicos que estão tentando tirar aqueles de nós que estão presos na era dos hipopótamos e querem nos levar para a era dos leopardos. Pessoalmente, eu não uso o Facebook, mas eu leio os livros. Então, com certeza, eu não só vou ler os livros, mas vou face os livros e usar o Facebook. com certeza será algo útil para nós pensarmos nessas conexões e conectarmos o passado com o presente para andarmos em direção ao futuro. Queremos o apoio e as sugestões e ideias de vocês. E agora, as minhas mensagens de texto e o meu e-mail estão lotados já, porque muitos de vocês que não são facilitadores e não são orientadores de projeto e não são líderes de projetos estão dizendo que nós deveríamos ouvir a voz de vocês, porque, senão, nós não vamos ter como entrar nessa conversa. e eu estou sendo persuadido por isso, com certeza vamos terminar na hora certa, como indicamos. Gostaria de dar a oportunidade para alguns, alguns de usarem um minuto, por exemplo, se você começar a pregar, você vai ser multado, mas você pode compartilhar um pouco no chat, então, eu não estou vendo a todos, mas podem, por favor, indicar aí no chat e, por favor, digam o que estão pensando. Talvez possamos ouvir pelo menos cinco pessoas só por causa do tempo. Fale agora ou cale-se para sempre. Quem quer começar? por favor, quem são os corajosos? É só se desmutar e falar. Sim, eu não estou vendo quem é. Sim, Edson, por favor, pode falar em português, Edson, e as intérpretes vão traduzir para o inglês. Obrigado. A minha fala é simplesmente para agradecer esta oportunidade. É uma oportunidade muito boa para nós de aprender mais sobre como é que se fazem as coisas. Uma coisa é aprender na sala de aulas e fazer o seu trabalho de fim de curso como licenciado, mestre ou doutorado. Outra coisa é poder estar face a desafios concretos e reais de fazer pesquisas independentes como esta. E isso é uma escola muito importante para nós, para mim em particular. Foi importante também poder conhecer outras pessoas, saber um pouco da forma de pensar de pessoas do mesmo continente, de países diferentes que de outra forma talvez nós não poderíamos conhecer. É uma oportunidade muito boa. E sobre tudo isso, foi mais uma escola. portanto, o meu comentário é mais de agradecimento do que de qualquer outra coisa, esperando que haja mais oportunidades destas e havendo outros workshops que sejam mesmo nesse foco de ajudar-nos a desenvolver cada vez mais. Porque há vezes nós pensamos que sabemos alguma coisa, mas depois percebemos que afinal não é bem assim, como é o caso da análise de dados, que foi uma aula fantástica e muito marcante para mim. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado pela atenção que dispensaram a cada um, mesmo sem conhecer, pelo carinho que deram. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado, Edson, e obrigado pela sua participação. Edson, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Quem é que o Espírito está direcionando para ser o próximo? Ok, Tayo. Sim, Tayo. Ok, senhor. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Eu gostaria de agradecer os meus colegas. Vou começar falando os meus agradecimentos, agradecimentos por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. Essa é uma plataforma ótima para compartilharmos ideias e para a criatividade. Foi um momento muito precioso, apesar de dos deuses da internet tentarem impedir o que estamos fazendo, impedir outras pessoas de entrarem aqui. Nós queremos agradecer ao grupo do Dr. Benson pelas orações violentas e também queremos agradecer os facilitadores porque foi uma sessão muitíssimo importante com todos eles aqui. Eu gostaria de agradecer também a Alissa e a Nebundo porque elas foram excelentes assistentes na parte técnica, tudo o que fizeram e eu sei que elas vão continuar fazendo isso com o blog e com a parte de rede social. Também quero agradecer a Nelly porque ela sempre estava presente respondendo nossos e-mails. também quero agradecer ao professor Retif pelas ideias compartilhadas e alguns de nós talvez não saibam que enquanto estamos apresentando o Retif estava dando algumas ideias e tentando verem como ele podia nos ajudar. Muitíssimo obrigado Retif pelo seu encorajamento e quero agradecer professor Afi Adogami por ser esse servo dos dízimos e ofertas dentro desse espaço. Obrigado pela igreja que o senhor acabou de fundar e estabelecer. Não se preocupe, todos nós seremos membros e vamos cantar aleluia dentro dessa igreja. Muito obrigado. Obrigado dos meus portugueses. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Tayo. Então, temos o próximo Olute e Reco na sequência. Obrigado, professor. Espero que estejam me ouvindo. Sim, pode prosseguir. Sim, eu gostaria de agradecer a você e a equipe por essa oportunidade. Eu vim para esse projeto com uma certa apreensão, especialmente tendo vindo do campo da teologia. Eu tinha muitas questões na minha vida que eu estaria fazendo. Mas, amplamente, o workshop me ajudou a ter uma compreensão mais ampla do que eu, de fato, vou fazer, no sentido de que agora eu começo a conseguir compreender melhor não só a teologia, mas também a teologia. E foi um bom ponto de partida. partida. E assim como o workshop me ajudou a compreender melhor essas questões, na verdade, também abriu os meus olhos para diversos desafios que eu poderia encontrar no campo. Então, não só resolver alguns problemas, mas abriu algumas portas e abriu os meus olhos nesse sentido de prosseguir. Então, foi um momento maravilhoso e eu saio daqui uma pessoa diferente do início do workshop. Muito obrigado, Olute. Reco e depois Okelo. Reco, você está aí? Está faltando em ação? Ok, Okelo, vá lá. Acho que ele não está na chamada ou não está ativo. Obrigado, professor, pela oportunidade de dizer alguma coisa. foi uma oportunidade que realmente abriu os olhos, abriu os nossos olhos, Okelo falando. Na minha opinião, me ajudou muito, tem outros áudios entrando ao mesmo tempo que estão concorrendo com o orador. Especificamente, eu gostaria de dizer que dentro do tempo que tivemos durante essa semana, uma das coisas que eu tiro desse workshop em particular é a oportunidade de coordenar e caminhar juntamente com outros colegas africanos. e foi muito importante para o nosso projeto, para o nosso networking, para o que vamos realizar no futuro. E esse projeto realmente enriqueceu, não só para nós, mas também para o nosso treinamento, formação teológica na África. gostaria de agradecer a todos os facilitadores, as pessoas que têm realmente trabalhado nos bastidores, como as intérpretes, a Nelly e outras pessoas da equipe. Agradecemos demais a professora por realmente ser o grande anfitrião e somos muito gratos e realmente esperamos que no nosso próximo workshop possamos estar juntos presencialmente para que possamos de fato ver uns aos outros e conversar. muito obrigado e Deus abençoe e nos vemos na próxima vez. Obrigado, Okelo. Eu gostaria de convidar a Eunice. Eu sabia que você ia me chamar. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu sou muito grata por estar aqui. Eu não consigo me conter aqui de tanta alegria. Eu quero celebrar esse momento. E eu ganhei muito, recebi muito desse workshop. Vindo da minha perspectiva, da minha disciplina, realmente estamos começando a planejar outros tipos de pesquisa. Eu aprecio demais todos os oradores, os palestrantes, principalmente os da teologia fundamentada, Grounded Theology, Grounded Theory. Queremos realmente prosseguir e espero que não só para mim seja, mas eu vejo o início de algo novo se formando e realmente estou ansiosa para trabalhar com todos aqueles que estiverem dispostos e dispostos a trabalhar conosco. Então, muito obrigada. e também gostaria de mostrar para vocês uma dança típica aqui na câmera mesmo para celebrarmos esse momento de encerramento. Muito obrigada, Eunice. Temos a Rachel Fiedler e depois da Rachel teremos as duas pessoas. Então, Rachel, por favor. Você está mutada, Rachel. Você precisa se desmutar para falar. nossa, eu fiquei bastante até positivamente sobrecarregada com tantas informações, com tanto apoio. E, para mim, o quanto eu recebi ao longo desse projeto, realmente o desenvolvimento dessa argúcia, dessa perspicácia juntamente com nossos irmãos e irmãs, tenho essa sensação, esse sentimento de união. E eu acredito que agora eu estou realmente fazendo parte de uma comunidade. E, realmente, quero dar esse empurrão na educação teológica na África. e, realmente, me sinto honrada de forma humilde fazendo parte dessa comunidade, principalmente vindo do Malawi. Muitas vezes somos deixados para trás, é uma parte pequena do mundo. mas, agradecemos por vocês nos receberem, nos acolherem, somos muito gratos e vamos fazer o nosso melhor com essa bolsa, nesse projeto, e agradeço demais pelo apoio de vocês. Realmente, não só somos pesquisadores, mais teólogos e missionários expandindo a obra de Deus e queremos fazer também parte do que vocês estão fazendo. Muito obrigada. Muito obrigado, Rachel. E, também, precisamos de mais missionários, não é verdade? Para a igreja do Joel Carpenter, que estamos montando, então, vamos recrutar mais pessoas. Na sequência, temos a Linda e o Demain Solomon. Linda, pode se desmutar, por gentileza, e falar. Sim, muito obrigada. O meu projeto é do Muzili, e eu agradeço muitíssimo aos organizadores por essa sensação de deliberadamente investirem nessa próxima geração de teólogos missionários, antropólogos, a qualidade das apresentações, e realmente existe a sensação de que estamos ouvindo pessoas que têm anos e anos de experiência para compartilhar. E no nosso grupo, todos nós, mais uma vez, em nome do meu grupo e do meu projeto, realmente, desejamos as bênçãos de Deus e agradecemos muitíssimo por essa oportunidade. Obrigado, Linda. DeMaine. Muito obrigado, professor. Agradecemos ao professor Ritief, a Nelly e a todos os outros por uma conferência, um workshop tão estimulante e também por ajudarmos a abrirmos as nossas mentes. E agora vamos precisar das orações violentas para prosseguir. Eu posso usar, inclusive, na cidade do Cabo, no nosso trabalho e realmente estamos animados pelo que está por vir e agradecemos imensamente essa grandiosíssima oportunidade, agradecemos pela acolhida, pela receptividade. Realmente é raro encontrarmos um grupo como esse de pessoas que podemos nos engajar de fato teologicamente e agradecemos demais por essa oportunidade, agradecemos a todos os pesquisadores, as equipes e eu realmente mal posso esperar para fazer trabalhos conjuntos no futuro. Muito obrigado, Damien. Eu posso ver que tem outras pessoas querendo assim, o Lucegon Taitos levantou as mãos algumas vezes, ele estava na verdade, eu gostaria de compartilhar com vocês uma canção e ele está tocando o piano nesse momento. Taitos Amém. Muito obrigada a todos. Eu fiz até uma dancinha. Que experiência maravilhosa. Teologicamente falando, houve tanta harmonia e que experiência acadêmica multidisciplinar fantástica. Todos os meus colegas, eu queria representar os meus colegas que não puderam estar aqui nesse grupo agora. E agora todos nós estamos verdadeiramente fundamentados, porque tudo aqui é grounded. Temos grounded theology, temos grounded theory, então está todo mundo grounded. Então foram anos e anos de academicismo compartilhados aqui com a gente, desses acadêmicos fantásticos. E tantos aspectos tão interessantes da conceitualização de ideias. Eu sou muito grato, me sinto profundamente honrado e agradeço aos nossos professores, a Fê, a Dogami, aos outros facilitadores e oradores. E eu quis compartilhar essa música porque estou tão feliz de estar aqui. e é como se fosse uma experiência de música ao vivo aqui no meio do nosso workshop. Muito obrigado, senhor. Obrigado, Titus. E só rapidamente, gostaria de fazer uma intervenção. Gostaria de fazer uma... Professor Adesha? Professor Adesha? Ok. Por favor, pode... Estão compartilhando uma música por áudio. Professor Olutai ou Adesina está compartilhando uma música por áudio? Titus, será que nós... Será que vocês poderiam mandar para nós, Adesina, professora Adesina, mande para nós a música que nós podemos colocar a música no final e compartilhar a tela e o som com os participantes e será mais fácil. Muito obrigada por essa intervenção musical. Além disso, eu gostaria de trazer alguns anúncios agora e depois continuaremos os agradecimentos. Então, aqui eu tenho alguns pontos para compartilhar. Em primeiro lugar, o centro da gravidade do cristianismo, como muitas vezes dizemos dentro do cristianismo mundial, é muitas vezes moldado pelo sul e pelo ocidente. E a minha pergunta é o que isso quer dizer para você e para mim? Será como seria o nosso próprio centro de gravidade? Então, nossos colegas, nossos acadêmicos jovens, eu gostaria de ressoar o que falamos no início. leve o seu destino da educação teológica na África, mas também a educação das ciências sociais. Tome nas mãos e corra com isso. tendo dito isso, eu gostaria também de dar algumas dicas, mas também expectativas que temos. A partir do Instituto Nagel, a primeira recomendação é que vocês sonhem alto. Tentem sonhar alto. E para sonhar alto, vocês precisam sujar as mãos. O próximo ponto que eu gostaria de compartilhar é não enterrem a voz de vocês, não enterrem as ideias de vocês. Deixe, permitam que as suas vozes sejam ouvidas e, se necessário, toque a sua própria trombeta, porque se você não tocar, ninguém poderá tocar por você. E nós gostaríamos de recomendar fortemente que vocês se perguntem qual é a minha estratégia de pesquisa. Se você não tiver uma, pense nisso seriamente, porque precisa ser uma estratégia de pesquisa que vai te levar não só pelos próximos três, quatro anos no projeto Nagel, mas também pela sua carreira. Quais são os meus objetivos? Quais são os objetivos que estou estabelecendo para mim mesmo? Com relação às expectativas, nós realmente apelamos, clamamos em nome da Nelly que nós queremos respostas rápidas a correspondências, perguntas que a Nelly enviar. se vocês quiserem ver os olhos vermelhos da Nelly, você espera até o dia seguinte para responder o e-mail e você verá os olhos vermelhos de fúria da Nelly. Então, pedimos encarecidamente que vocês respondam mais rapidamente aos e-mails. Nós precisaremos rastrear quando que você clique no e-mail para abri-lo, quantas vezes você clica no e-mail. Então, para que não precisemos fazer isso, por favor, nos poupem. Então, você, no momento que abrir o e-mail, por favor, responda ao e-mail para não ver os olhos vermelhos de fúria da Nelly. Mas, temos outra coisa que gostaríamos de dizer. Todos vocês receberam um documento e vocês levam essa bolsa seriamente. leve esse documento com você como se fosse a sua bíblia de pontos de referência, porque será muito importante. Por exemplo, os prazos para os relatórios de progresso, os relatórios do trabalho, é sacro santo. se você não puder cumprir com esses prazos, por favor, nos informe com muitos dias de antecedência do prazo para que possamos acompanhar. Então, prestem atenção aos prazos que temos. E, com relação aos documentos relativos à bolsa, vocês viram que existe um template para os relatórios da pesquisa. Não precisam ser longos, mas estamos esperando, por exemplo, em primeiro lugar, detalhes concretos, quem, onde, como, sobre o trabalho que vocês têm feito. Em segundo lugar, estamos esperando algumas discussões sobre as descobertas em campo. O que te chamou a atenção? Em terceiro lugar, se o seu projeto está de acordo com o prazo estabelecido no início, com o que você se propôs a fazer desde o início, e se não estiver, por quê? Isso te ajudará a rastrear também o seu progresso ao longo do tempo. E também podemos lidar com a administração financeira e tudo mais relativo ao projeto. Se você estiver tendo que lidar com mais do que foi atribuído, se tiver coisas demais, você também pode compartilhar conosco para que possamos rastrear o progresso diante do cronograma dos prazos estabelecidos. e, por exemplo, com relação à pergunta inicial, precisamos refletir sobre a bolsa em relação a isso. Quais foram as realizações, os obstáculos? Vocês já têm essas perguntas que eu estou compartilhando aqui. então, por favor, deem uma olhada nos documentos da bolsa que vocês receberam e prestem bastante atenção a cada item. Com relação a questões financeiras, é muito importante que vocês guardem os recibos e toda a documentação. Por favor, peçam os recibos de tudo o que vocês gastarem, porque eu sei que na realidade africana temos o caso da Nigéria. Com relação aos transportadores, meios de transporte têm nomes diferentes dependendo do país. Sejam criativos. Em algumas situações, na realidade, você pode até criar uma espécie de template e pedir para que os fornecedores ou prestadores de serviço assinem. se não e vocês de fato não poderão receber recibo de todas as coisas, mas nós queremos ver pelo menos 95% dos registros do gasto financeiro ou do investimento em recibos. E porque nós fazemos relatórios financeiros e eles se baseiam nesses recibos. Então, precisamos de uma fonte de provas, senão será problemático para nós. Então, nós pensamos com relação à documentação, prestem atenção ao que recebem pelo correio, prestem atenção às publicações, também prestem atenção ao networking, tanto na sua própria equipe, no seu time, no seu projeto, mas fora dele também. gostaria de enfatizar que os líderes de projeto, por favor, evitem ser semideuses ou semideusas. É por isso que o projeto é colaborativo. Por favor, caminhem com a sua equipe, com os membros da sua equipe, com os líderes de projeto, não digam que o seu líder de projeto está escondendo informações. Se dirija a ele ou ela e faça as perguntas, pergunte o que você quiser saber, porque estamos nessa construção conjuntamente. Além disso, estejam envolvidos, engajados na pesquisa de vocês. Algum de vocês talvez possam usar assistência ou se beneficiar de uma certa assistência na pesquisa, precisar de alguém. O que recomendamos é usar esses assistentes de pesquisa disponíveis para caminharem com você ao invés de caminharem por você. Existe uma diferença, porque nós contratamos assistentes de pesquisa e se eles caminharem por você, como você se tornará um pesquisador como carreira? Você será um acadêmico vazio. Então, eu gostaria de encorajá-los a evitar esse tipo de roubo intelectual, por assim dizer. Se você quiser fazer o uso dos assistentes de pesquisa, use-os, mas não utilize esse serviço para que eles caminhem por você, mas para que eles caminhem com você. Temos alguns colegas que vêm do Ocidente e eles ajudam na coleta de dados, por exemplo. Então, evitem essa questão de fazer as pessoas caminharem por vocês. Um outro ponto, e eu sei que estou um pouco correndo aqui, se pergunte sobre que é justamente o que eu faço com os meus alunos de pós-graduação. Nós temos a questão do Value Added Tax, que é um imposto de acréscimo de valor. E eu gostaria de pegar essa mesma expressão de falar sobre o VAK, Value Added Knowledge, que seria um conhecimento de valor, de acréscimo de valor. Então, vocês devem fazer essa pergunta, qual é o conhecimento que estou acrescentando com isso? Qual é o valor que eu estou trazendo com as minhas descobertas na própria pesquisa? O último ponto diz respeito a nos encorajarmos, nos estimularmos, a humildade intelectual. Acredito que todos nós deveríamos tentar ou almejar nessa humildade intelectual. E um aspecto importante é a abertura, aprender a ser receptivo a novas ideias, se permitir a crítica construtiva nas universidades africanas, muitas vezes as pessoas não estão abertas à crítica, mesmo que seja construtiva. Vemos a crítica como um ataque. Quando você se apresenta e você receber um feedback, um retorno, não leve para o lado pessoal. porque ferro afia ferro. E realmente precisamos desses relatórios, desses retornos, porque nenhum homem é uma ilha. Os meus alunos são as primeiras pessoas que eu permito que leiam os meus ensaios, os meus artigos, eu peço para os meus alunos leem e peço o retorno deles. Eles são os primeiros a ler. Então, eu encorajo vocês a me darem também retorno sobre o meu trabalho, dizerem, professor, olha, eu achei isso, eu achei aquilo, vocês podem levar essa prática também para a equipe de vocês. e vocês deveriam estar se estimulando mutualmente nos grupos que vocês fazem parte dessa troca, nesse diálogo de crítica construtiva. Por fim, gostaria de informá-los que estamos cruzando os dedos para o próximo workshop que será em abril de 2022. Vocês todos serão muito bem-vindos, embora não sei se todos poderão estar presentes, porque não será aberto para todas as equipes, mas esperamos poder vê-los pessoalmente, esperamos que seja na cidade do Cabo, na África do Sul. E esperamos ter a oportunidade de ter conosco algum dos mesmos facilitadores. Também os pesquisadores associados, talvez o Nagel Institute possa trazer bolsistas de outras épocas para compartilhar conosco também naquela ocasião, vislumbrando possibilidades futuras. Então, acho que era isso que eu gostaria de trazer, mas antes de começar a última sessão, que é a sessão dos agradecimentos, gostaria de pedir para os meus colegas que possam colaborar, contribuindo, do doutor professor Redtief Miller. Muito obrigado, professor Afi. Não tenho certeza se isso será compartilhado novamente, mas quem sabe possamos fazer agora. O Afi realmente precisa ser muito apreciado, e nós somos muito agradecidos por tudo que ele fez, não só nesse workshop, mas desde o início, planejando, oferecendo e buscando lideranças. Ele foi realmente fenomenal. Muito obrigado por tudo o que você fez, professor Afi, não só para esse projeto, mas para todos nós. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar. Em segundo lugar, eu sou um membro que acabei de renascer. Eu nasci de novo como membro da mais nova igreja de Joel Carpenter. Eu também faço parte da tradição reformada da igreja cristã. Há alguns pontos que é o sacerdócio de todos os crentes. Então, eu gostaria de lembrá-los disso, que esse sacerdócio de todos os crentes com relação ao Nagel Institute, temos um ou outro mais de tempo integral, mas nós não somos o Nagel Institute. Vocês são, todos nós somos o Nagel Institute. o Instituto Nagel. Então, nós realmente agradecemos muito todos os esforços de todos vocês e o trabalho incrível que vocês têm realizado. Então, eu gostaria também de agradecer a outras pessoas. É claro que o Afe vai mencioná-las, mas gostaria de acrescentar mais um comentário sobre o que o Afe comentou agora pouco sobre a humildade intelectual. Nesse conceito de Grounded Theology, realmente está alinhado com essa ideia, especificamente com a noção de John Templeton sobre a abordagem humilde da teologia. e, na verdade, muitos de nós estão descobrindo isso no nosso workshop, ou talvez até antes, que essa é a conexão que estamos fazendo. A Grounded Theology é uma abordagem humilde da teologia. Muitos de vocês já têm pensado no fato de que, poxa, eu não sou um super teólogo, ou talvez eu tenha diferenças de pensamento, mas com relação a Bruce Stevens da Grounded Theology. Na verdade, ele também não é um super teólogo, ele inclusive é psicólogo. Então, assumam, tomem isso como um estímulo, porque se trata de um paradigma que está surgindo e vai se desenvolver cada vez mais nos próximos anos. Então, acho que é isso que eu gostaria de compartilhar aqui. Muito obrigado, professor Ratief Miller, e gostaria de reforçar que, de fato, estamos nisso juntos. O senhor também foi muito responsável pelo sucesso desse programa. Nelly, claro, muito obrigada, Afê, por esse momento juntos. Eu só gostaria de dizer amém a tudo o que o professor Ratief Miller compartilhou, como vocês podem ver. Eu tenho trabalhado com o professor Ratief, ele é o meu chefe, mas também tenho trabalhado com essa equipe maravilhosa, com a Afê, com a Lisa, com a Nebundo. Uma outra coisa que foi dita também é me ajude a te ajudar. Muito do que aconteceu aqui realmente ultrapassou os limites do que eu conseguia fazer, mas eu estou ali no banco de trás do carro, então se você estiver dirigindo eu posso te ajudar e para mim é um privilégio estar ali no banco traseiro do carro. Me ajude a te ajudar meio que o meu papel, então agradeço imensamente por me ter nesta carona. Eu acho que ainda estou olhando para o meu relógio. Ok, muito obrigada, Nelly. E eu estou aqui olhando para o relógio, gostaria de compartilhar a minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver? Alguma coisa? Vocês estão vendo a tela? A tela ainda está compartilhando. está surgindo, agora apareceu aqui. Não tem problema, não. Agora eu acho que eu consegui compartilhar. O professor João Carpenta gritou obrigado. Agora estamos vendo a tela. Então, eu gostaria de dizer um grande obrigado a todos e todas que têm feito parte dessa história nos últimos seis dias. E se vocês não se incomodarem, eu gostaria de pedir para que vocês desmutem os seus microfones e nesse momento possam dar uma salva de palmas a todos e todas que fizeram parte desse projeto e desse workshop. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Isso é um sincretismo. Protestantismo. A gente falou de uma salva de palmas protestante, mas todos começaram a falar também. Mas agora eu quero ser um pouco mais específico. Nós temos alguns itens importantes aqui para agradecer algumas pessoas e eu gostaria de iniciar com os nossos facilitadores. Então, a primeira forma de agradecê-los simbolicamente é dar aqui ao stickered. Você está vendo, Jim, essas flores lindas? Essas flores são para você. Você vai encontrá-las na entrada da sua casa depois que terminar essa reunião. Na entrada da sua casa. Muito obrigado por tudo que você acrescentou nessa reunião e estamos muito gratos. a próxima pessoa que queremos agradecer é o professor Bruce Stevens. E nós também temos um buquê de flores para ele também. Muito obrigado, professor, pela imaginação teológica que o senhor trouxe à nossa conversa. Nós estamos muito enriquecidos e estamos prontos para fundamentar tudo. Próxima pessoa que queremos homenagear é a professora Anny Kubay. A senhora nos abrilhantou muito e nós aprendemos muito com a senhora e com a sua experiência, especialmente com as complexidades do trabalho de campo. Então, eu espero que a senhora goste dessas flores. Anny, você está vendo? Adorei. Gostaria de agradecer a todos, a você, o Retif, todos que participaram e estou muito grata pela oportunidade de fazer parte dessa grande equipe desse projeto. Muito obrigado por essas flores lindas. Perdão, eu não perguntei para o Jim ou para o Bruce se eles queriam falar. Jim, eu falei por você, não falei? Sim, você falou, Afi. Bruce, muito obrigado. acho que ele já está dormindo. Agora vamos para o próximo facilitador, professor Olutai Oadesina. Aqui, quando a campainha tocar, vai chegar essa flor aí na sua casa. Muito obrigado pela sua contribuição ao sucesso dessa conferência. O senhor está em casa, professora Adesina. Ótimo, estou. Excelente. Muito obrigado, nós devemos muito a você. Obrigado. E temos o pastor Derek Lemons. Agradecemos a ele pela limonada maravilhosa que nós adoramos e esperamos que ele aceite essas flores como um gesto que demonstra a gratidão que temos pelo senhor. Muito obrigado, Derek. Agora eu gostaria de falar, já que hoje temos um papa entre nós, mas eu tenho aqui flores para o papa. e eu gostaria que o nosso papa falasse uma ou duas bênçãos para nós, portanto, senhor papa, olha essa flor, que lindo. Eu gosto de contemplar a beleza e eu acho que eu vi beleza sendo de fato criada durante esse workshop nessa semana, sou grata a todos pelo cuidado e trabalho, mesmo com todas as dificuldades, e eu estou com o coração cheio de gratidão, viram que eu falei sobre isso, sobre pessoas que apoiaram o trabalho de fora do Nagle Institute, mas outros pioneiros teológicos no oeste africano, o professor Tite, eu e ele trabalhamos juntos na iniciativa africana, a iniciativa da teologia africana, eu trabalhei com o Pew Charitable Trust da Filadélfia, e nós aprendemos muitas coisas de uma forma bem difícil da outra vez, e o Kwame Beriakow, teólogo ganense, que trabalhou com a gente na época também, mas você falou sobre o Instituto Nagle e como nós somos ambiciosos com o Nagle Institute, porque queremos encorajar a academia cristã em outras partes do mundo, isso era a visão do Kwame, ele dizia, eu estou contente por esse Instituto entrar na Universidade de Calvin e não em Yale e em Harvard, porque tem tantos institutos de pesquisa tentando entrar no nosso continente e eles se tornaram indústrias de extrativismo, eles existem para construir academia fora desse continente, e ele diz, o Nagle Institute com o trabalho na América Latina, na África, na Ásia, na Oceania, vocês têm que construir lá mesmo, e nós nunca esquecemos disso, e eu espero que nunca esqueçamos. Então, nós estamos verdadeiramente num trabalho apostólico, e estamos muito gratos por esses nossos pais que trabalharam antes de nós. Sim, eu falei antes que eu não consigo encontrar duas pessoas na África que se comprometam tanto com o desenvolvimento de pesquisa dentro do continente, e então, vocês todos se destacam, você não é um africanista, mas você está totalmente convencido da importância de desenvolvermos pesquisa e academia na África, e te agradecemos profundamente e dizemos continue esse bom trabalho que você já tem feito. Vamos seguir agora e agradecer os nossos orientadores de projeto que têm trabalhado de forma incansável, não só nos últimos seis dias, mas nas últimas semanas, e como dizemos na minha comunidade, Ogbu Kinemiso, e a tradução é, se você disse obrigado, você está pedindo mais. Então, com isso, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o Jehu, que, infelizmente, por conta do resfriado, não está conosco mais, nós vamos passar esse agradecimento e essas flores como um presente de cura para ele. E aqueles guerreiros de oração, por favor, enviem essas setas de flores para o Jehu agora, para que o demônio do resfriado e da gripe saia dele. Ouviu algum amém? Amém? Amém! Amém! Também queremos agradecer a Damaris que é excelente nas suas contribuições e apoio. Professora Damaris Parcital, aqui estão as flores para a senhora. Espero que goste. São diferentes das flores que tem no Quênia, não é? Queremos agradecê-la por toda a sua contribuição. e próximo é para Moenda. Moenda, que é um veterano dentro dos projetos do Nagle Institute há muitos anos. Ele é um homem muito respeitado no Quênia, mas ele separa tempo para estar conosco. Então, somos muito gratos pelo seu apoio e pela sua contribuição. Muito obrigado. Obrigado. Agora, Damaris, você já está dormindo? Não, eu estou aqui. Obrigada, muito obrigada. Eu amei as flores. Certo, agora vamos para Henrietta, que esperamos que seja uma das nossas anfitriãs ano que Ano que vem.